O que dizer, né, do falecimento da cantora Marília Mendonça? Realmente eu fiquei muito chocado quando eu vi a notícia pelo UOL. Eu não acreditei muito na hora, parece que a gente fica meio assim, pô, Marília Mendonça como assim morreu? Aí eu olhei notícia, né, queda de avião e tudo mais, e eu confesso que eu não sou fã do repertório da Marília Mendonça, né, gente? Eu não curto muito sertaneja universitária, eu não curto nada de sertaneja universitária. Mas a questão da notícia, enquanto ser humano, você fica assim chocado, né, você fica, né, pensando, pô, meu Deus do céu, 26 anos interrompidos assim de forma tão abrupta. E numa morte, né, realmente tão dura, né, porque um acidente aéreo é algo muito violento. Realmente, meus caros, o que a gente pode dizer do ponto de vista humano é que a gente tem que lamentar, independente de quem for, independente da obra, né, da obra, né, você pode gostar ou não, não há problema disso, né, eu posso dizer que eu não gosto da obra da Marília Mendonça, mas, né, eu jamais vou desejar que a Marília Mendonça, né, caia de avião, né, isso é um absurdo, né, e então, e vá tão jovem. Mas a grande questão disso tudo também é que as pessoas dizem assim, ah, mas ela foi tão jovem, e homem que foi muito jovem. Mas, pra Deus, o tempo dele é um tempo dele. Talvez o que a gente considere muito tempo de vida, pra Deus, seja tão pouco, e aquilo que a gente considere tão pouco tempo de vida seja necessário para nós. A gente não sabe, né, o que que, os bastidores, né, vamos dizer assim, os bastidores cárnicos da Marília Mendonça, e eu acho xarope demais, acho muito chato, os palpiteiros de plantão que vão dizer que ela faleceu porque ela tinha uma dívida aqui, a colar. Sei lá, gente, se é palpite, ninguém tem essa informação, né, a não ser os seus mentores espirituais, e esses agora que vão aparecer, esses sensitivos que aparecem nas redes sociais hoje em dia, mas que aparecem na televisão, eu não gosto muito dessa gente, porque eles ficam ganhando views, ganhando dinheiro, os espectadores, em cima de tragédias humanas. Eu, particularmente, não curto isso. Mas dizer que é uma lástima também, porque a Marília Mendonça, ela tinha uma virtude que os outros sertanejos, universitários, não tinham, que era exatamente ser contra Bolsonaro. Quer dizer, é uma voz contra Bolsonaro, que falava para as massas que se silenciou. Isso é muito triste. Mas a vida é assim. Eu me lembro de uma ex-aluna minha, que também faleceu num acidente de carro, em terra em idade, e isto me causa dor, né? Mas a gente precisa entender que nós estamos aqui no tempo de Deus. Se vamos durar 80, 90, 20 ou 30, um ou dois, não importa. É bom entendermos que a vida deve ser bem vivida, independente do tempo que estivermos aqui. Até porque, depois de partirmos, não adianta voltar, queremos voltar atrás. Não tem volta. É isso, gente.